Mais um episódio da nossa série 10 curiosidades sobre E hoje nós iremos falar a respeito dele, Joaquim Fênix Que vem por aí com o já anunciado sucesso do filme de O Coringa Segurei Para abrirmos nossa lista temos que dizer que Joaquim Fênix nasceu em Porto Rico Na capital San Juan Fênix viveu por lá até seus 4 anos de idade Sua família mudava-se com frequência Em virtude de uma religião que peregrinava por vários lugares Por conta disso ele chegou a morar até mesmo no México E em vários países da América do Sul Sua família era composta por vários artistas E o primeiro trabalho de Joaquim foi ao lado do seu irmão River Fênix Na série Seven Bridges for Seven Brothers Em 1982 River Fênix chegou a ser considerado o mais talentoso ator de sua geração Apesar de sua morte A mesma morte do irmão fez com que Joaquim se afastasse do cinema E só um ano depois por insistência de amigos é que ele voltou a atuar Há muitos anos que Joaquim Fênix faz trabalhos sociais Ele dá apoio a uma série de organizações humanitárias E é adepto da dieta vegana desde os 3 anos de idade O ator é membro, por exemplo, do PETA Maior organização de defesa dos direitos dos animais em todo o mundo Frequentemente ele desenvolve trabalhos de cujo social Como por exemplo no filme Terráqueos Um documentário sobre a dependência da humanidade dos animais E a forma cruel como ela é tratada Por esse trabalho o ator recebeu o prêmio humanitário Do festival de San Diego em 2005 Sempre quando um de seus personagens precisa vestir alguma roupa de couro Joaquim exige que a peça seja feita de material sintético Ele inclusive já recusou de fotografar para uma grife Vestindo um tênis que era feito de couro Joaquim Fênix também é cantor Ele iniciou essa atividade durante as filmagens de Johnny June Filme em que interpreta Johnny Cash Foi se preparando para esse papel Que Joaquim aprendeu a tocar guitarra Impressionando sua colega de elenco Na trilha sonora do filme Todas as canções são interpretadas pela dupla de atores Ele também trabalha por trás das câmeras Já dirigiu clipes de bandas E produziu séries e filmes Como o longa em que ele também atua Os Donos da Noite de 2007 Em 2008 Joaquim Fênix anunciou sua aposentadoria das telas Para se dedicar à carreira musical Houveram muitos boatos de que não se tratava de uma brincadeira Ou uma jogada de marketing O feito é que 4 anos depois O ator voltou às telas com o filme O Mestre Joaquim já foi indicado 3 vezes ao Oscar Seus trabalhos que mereceram indicações Foram O Gladiador de 2001 Juni Johnny de 2005 E O Mestre de 2012 Ele ganhou um Globo de Ouro e um Grammy Ambos pelo filme de Johnny Cash Antes de nós encerrarmos Um rápido recado Estou deixando aqui na descrição Um link com a playlist completa Dessa nova série 10 curiosidades sobre Nós falamos a respeito de Astros da música Artistas de cinema Ou de repente algum personagem Que marcou algum momento da história Vale muito a pena você conferir Assim também como as outras variedades Que nós temos aqui no canal É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali Bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço E até breve